Olá pessoal, olá amigos, a todos que nos acompanham, todos que acompanham o nosso canal, aquele grande abraço Graças a Deus mais um dia e estou aqui fazendo mais um vídeo, estava meio ausente semana passada de vídeo porque a correria está muito, graças a Deus né Gente, hoje eu queria falar com vocês aí que começou na pecuária recentemente outros que estão querendo começar, quem já está mais tempo na pecuária já vê isso como uma coisa mais natural de ciclo mesmo, mas eu estou vendo um desânimo muito grande relacionado ao sistema de pecuária principalmente pecuária de cria né, que é o que a gente vê o reflexo disso no abate das fêmeas no aumento considerável, primeiro trimestre quase 13% de abate mais maior do que o, com relação aos últimos dois anos o segundo semestre também, acho que 12,8%, um aumento significativo isso aí considera que a vaca sendo ofertada para frigorífico, considera que o preço do boi vai abaixando e aí o ciclo vicioso né, vai abaixando o preço do boi, vai abaixando o preço da reposição então para quem trabalha com cria, é aquele, vamos dizer assim, aquele Deus nos acuda por quê? porque daí o bezerro começa a baixar e o cara vai e oferece mais vacas tiver alguma vaca mais gorda aí o cara tem que pagar as contas, vende a vaca e fica aquele ciclo vicioso Marcos, isso tem precisão de terminar? bom, sim, mas com médio prazo né, por quê? por que que sim? porque a vaca que está sendo abatida hoje, ela não vai criar mais então, essa balança aí de aumento e diminuição de oferta de bezerros mas ela é o ciclo, é o famoso ciclo da pecuária, beleza? tem outros fatores influenciando muito isso, por quê? há pouco tempo era seca e agora no momento é o nosso ano político então, para quantas pessoas eu já conversei, a pessoa está um pouco receosa ah, vou esperar um pouquinho e ver como é que vai ficar uma coisa eu te falo, o sol vai continuar brilhando, a chuva vai continuar chegando, se Deus quiser os problemas e as soluções vão continuar aparecendo então, isso que a gente está passando é momentâneo não existe tempestade eterna, tá certo? para aqueles que estão querendo começar na pecuária pessoas que fazem, que entram em contato comigo aqui pelo comentário aqui do YouTube eu também pelo WhatsApp, pessoas que a gente fala na consultoria o conselho que eu dou para vocês é cautela muita cautela se aparecer bons negócios, faça mas não conte muito com um aumento expressivo do preço nem do bezerro, nem do boi gordo porque isso é uma coisa que vai ser gradativa e lenta tá? agora a chuva chegou para todo lado aí eu queria que vocês deixassem um comentário aqui para mim se está chovendo bem na sua região eu estou aqui no norte do Paraná, aqui está chovendo muito bem o capim está fino, coisa linda até achei que os preços poderiam dar uma firmada mas eu acho que vai dar mais uma atrasada pelo menos uns 30, 40 dias até as coisas dão uma definida e aí logo chega o mês de novembro que é um mês muito bom para a pecuária já dezembro é um mês um pouco complicado para quem tem gado terminado por causa das escalas de abate aí para o finalzinho do ano mas o cenário é que a tendência é que dê uma leve firmada dê uma aquecida aí nos negociações de gado beleza pessoal, queria agradecer a presença de todo mundo quem puder se inscreve no canal e eu espero vocês no próximo vídeo valeu gente galera e aí e aí